Na capital tem preocupado autoridades da área de saúde. De janeiro a maio deste ano, o número de casos dobrou, se comparado ao ano passado. Misael Mainete tem mais detalhes. 54 casos de dengue por dia. Esse é o número que a cidade de São Paulo está registrando neste momento em relação à doença. O número de morte é de quatro pessoas. A primeira morte aconteceu em abril. E eu trago outro número importante que as autoridades de saúde liberaram, que tem a ver com o número de diagnósticos. São 7.230 casos da doença de janeiro até agora. Por que esse número chama a atenção? Por que ele é importante? Porque o número é quase igual ao total de casos registrados em todo o ano passado. Então se a gente pegar 2022 inteiro, até agora, até maio de 2023, a gente já tem o mesmo número de casos. Isso levou a Prefeitura de São Paulo a fazer uma ação de conscientização em alguns bairros da Zona Norte. Os agentes de saúde passaram de casa em casa, checando se havia água parada. E as dicas, a gente já sabe, são as mesmas, mas fazem toda a diferença. Não deixar água parada em hipótese alguma. Isso vale tanto para a água parada no banheiro, para vasos com plantas, na pia, em utensílios, pneus. O quintal também costuma ser um local onde a água pode ficar parada. Então a população precisa sempre estar de olho. E uma última dica aí das autoridades é sempre receber muito bem os agentes de saúde. Isso faz toda a diferença para a sua casa e para o seu bairro. Misel Mainete para a Jovem Pan News.